Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí O Terror dos Modinhas Lobona Daniel Erika, Alça Darmani Na condição ela fica iludida Iludiu os corações, é a proposta da nossa ida Aquelas que iludiu, hoje não ilude mais Nosso ponte não para no Brasil E elas vivem correndo atrás De Rolesio na Europa Llorei a Misterdã O cantor que é seu ídolo Hoje virou o meu fã Então para de dizer que você me ama Que eu sei que você quer eu na tua cama Hoje só porque eu te dou prazer Hoje só porque eu te dou Então para de dizer que você me ama Que eu sei que você quer eu na tua cama Hoje só porque eu te dou prazer Hoje só porque eu te dou prazer Lobona Daniel Erika, Alça Darmani Na condição ela fica iludida Iludiu os corações, é a proposta da nossa ida Aquelas que iludiu, hoje não ilude mais Nosso ponte não para no Brasil E elas vivem correndo atrás De Rolesio na Europa Llorei a Misterdã O cantor que é seu ídolo Hoje virou o meu fã Então para de dizer que você me ama Que eu sei que você quer eu na tua cama Hoje só porque eu te dou prazer Hoje só porque eu te dou Então para de dizer que você me ama Que eu sei que você quer eu na tua cama Hoje só porque eu te dou prazer Hoje só porque eu te dou prazer DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas